Fala aí galera do canal, tudo tranquilo? Mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ontem a gente fez um vídeo só, porque infelizmente eu não tive tempo de gravar dois, mas eu prometo pra vocês que esse final de semana eu vou deixar tudo esquematizado pra ao longo da semana a gente conseguir postar o maior número de vídeos possíveis aqui no canal. Alguns vídeos vão ser mais descontraídos, né? E alguns outros vídeos vão conter um pouco mais de informações, por exemplo, das míticas, dos afixos da semana, vídeo falando do meu baú vai ter também, vídeo, talvez uns vídeos cobrindo, vídeo com outros youtubers que a gente tá fazendo bastante aqui no canal e tá muito massa. E manos, esse vídeo aqui eu queria dedicar ao José Bruno, que deixou nos comentários, aí ele pediu falando pra gente fazer um vídeo com o Pala DPS, a gente vai botar o boizão pra moer, a gente vai botar o boizão pra moer. Por quê? Porque o boi é o que a gente tá mais forte nesse momento e a gente vai fazer uns trem da hora com ele aqui. E pra complementar, o Pedro Bernardo também mandou assim, jogar de pala igual a like, então eu acho que a gente vai ganhar um like nesse vídeo. E ele falou também que se a gente jogar de pala na Ali, ele vai dar o like e compartilhar. Infelizmente esse Pala não tá na Ali, mas eu acho que o likezão vale, né, meu querido? Muito bons seus vídeos, cara. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho a todos que estão acompanhando aí. Esse aqui é o meu paladino. Ele tá com um transmog meio feio, ele tá metade um transmog, metade outro. Coloquei um enfeitinho na arma aqui. Mas no todo ele tá bonito, vamos dizer assim. E o mais legal dele, manos, é que a gente está com fucking 470 de item level. Vou mostrar pra vocês as minhas essências aqui, só pra vocês verem. Eu tô utilizando Visão da Perfeição, Conflito e Tribulação, que tá nível 2. Esse aqui já era pra tá nível 3 faz tempo, né? É só fazer PVP e pegar. Mas só que o pai aqui fica enrolando no PVP, foda. Eu tenho o Sopo da Morbidez também, que é muito bom pra ele. E Memória dos Sonhos Lúcidos também, que é bom pra caramba. Se vocês quiserem ver certinho aí, eu passei o mouse entre todas elas. Vocês podem dar um pausezinho no vídeo e ler as essências que eu tô utilizando, tá bom? Com relação aos traits, cara. Esse aqui é Decreto da Luz, eu acho que tem que ter 3 também. Eu acho que é 3 Decreto da Luz, 2 Poder do Vingador, 1 Poder Impírio. E tem mais 2 de outro trem que tem que usar. Mas eu não tô tão... eu não tô fugindo tanto assim, tá ligado? Por exemplo, os 2 Poder do Vingador eu tenho. E faltou só um do Decreto... Cara, um do Decreto da Luz que faltou pra gente poder ficar de boa. Porque o Poder Impírio é um só, e aí os traits estão ali. Tá na fase da meta, né? As corrupções, a galera falou no último vídeo de baú que eu fiz ali, que eu sacrifiquei a minha Devastação 3 em troca de um... Cadê? Não é o Primoroso não, mano. Não, tô com dois Primorosos e um Caos Ecoante. Aí me falaram, mas o Caos Ecoante é o pior corrupção que tem no game. Eu vou testar agora nesse vídeo aqui e a gente vê realmente se é a pior ou se não cheira nem fede. Porque a Devastação, ainda mais a 3, que dá 18% com base na minha vida, em todos os inimigos que ela passa. A gente sabia que era muito forte, mas a gente dependia muito dela. Vamos ver se com esse Caos Ecoante vai melhorar um pouco o DPS ou não. A gente vai fazer o teste nesse vídeo aqui, numa meeting que eu vou joinar agora e a gente vai lá pra dentro poder fazer, beleza? Guys, cá estamos, né? Me aceitaram numa pedrinha aqui. Eu vou mostrar pra vocês que foi o Santuário da Tempestade, cara. Eu fiz uma vez que é esses Sots aqui mais 10 e os caras me aceitaram numa 12, velho. E eu não tô muito confiante, confesso pra vocês não. Ainda mais que o Palan... É a primeira vez que eu vou jogar com ele depois que eu modifiquei algumas coisas. Caraca, a galera geral tá aqui com o Armoji off. Sabe quando você vem isso aqui? Eu fui o primeiro a chegar pra summonar o pessoal, mas eu cheguei ali, todo mundo com o Armoji off. Aí é triste. Eu vou comer aqui, né? Pra aumentar meu acerto crítico. E depois eu vou potar, tudo bonitinho. Vamos fazer tudo conforme manda. Porque, Bands, essa semana tá tirânico. Que os bosses ficam mais fortes pra caralho. Vai ser difícil, a gente não vai deitar ele tão rápido. Vai ter o Necrótica, que vai aumentando os stacks no tanque e o Healer não vai conseguindo curar ele. Vai ficando cada vez mais difícil. E pra complementar tudo isso, tá com o Raid do Estilhaçante. Que se a gente estourar os bichos muito rápido... Mano, se a gente estourar os bichos rápido, ainda vai dar um debuff. Dá um debuff na gente, que vai complicar mais pro Healer ainda. Então o sucesso dessa pedra aqui depende... O tanque tá bem forte, mas vai depender muito do Healer, cara. Vai depender muito. Vamos ver aí como é que tá. Vamos ver como é que tá o nosso DPS. E pior que a gente vai ter que segurar a mão. Não é uma semana tão boa pra gente descer o dedo e ver quanto que a gente tá batendo, mas... Aqui a gente já vai ver como é que vai ser o esquema. O cara já agrou ali. Beautiful. Fudeu pra caramba já. Eu acho que vai... O maluco já tá com oito stacks. Eu vou stunar pra ele poder correr. Vai ter que ser meio trabalhado, meio devagar. Se eu puder dar uma curadinha aqui, eu vou curar também. Porque o Healer também não é responsável só ele... Só ele fazer a play não, né, velho? Isso aqui... Fomos bem. Fomos bem pra esse primeiro pool. O cara tá com oito stacks. Quatorze stacks de necrótica. Ele tem que saber... Olha lá. O xamã stunou. Jesus amado. Ah, não vou morrer não, velho. Já bolei que eu não quero... Eu não quero gastar o bagulho da PT, não. Complicado, velho. É complicado. Vocês viram que o negócio... Cara, o UAU é muito grande, velho. O cara tá com vinte e sete stacks de... De necrótica. Consegui interromper um ali, mais ou menos. Sorte que esses bichinhos não deram stack. Tudo bem até então. Geralmente a gente limpa desse lado aqui. Mata os bichos que tem que matar. E depois a gente desce pra poder... Depois a gente desce com o... Coisa até o boss pra gente poder esquipar uma parte ali. Mano, se você... Jesus amado. O cara tá... O cara tá muito corajoso. Vai. Não. Coisado. Vou ajudar o Healer a curar. Aí, ajudei a dar uma curinha. Nice. Eu tô batendo cinquenta ca... Ih, tanque. Tão do Death. Quase que eu... Mano, eu ia meter um martelinho naquele... Ah, nossa. Eu ia meter um martelinho naquele elemental ali que ia ser dream, hein. Ia ser dream, mano. Pra poder matar. Pelo amor. Quase que eu fiz burradinha. O tanque tá voltando aí. Eu acho que... Eu acho que essa parte aqui a gente esquipa, hein. Eu tenho quase certeza. Que esses bichos aqui... Nossa, o tanque desceu lá pelo outro lado. É... Minha... Tanque. Mas aqui são só três bichos. Se a gente conseguir matar ele mais rápido, é até melhor. Vou stunar. A galera tá trabalhando nos interrupts, cara. Eu acho que fazer mais devagar e focar um pouco em mecânicas pode ser que... Na verdade, pode ser não, né. É a melhor coisa que a gente pode fazer. Eu já me ferrei ali porque eu fiquei um pouco sem rotação. Eu acho que agora a gente volta lá pra poder fazer o trem? Não. Não. Vamos burstar aqui, cara. Esses bichos são muito chatos. Estunar um. Ah, o cara sabe fazer o... Eu não sei como é que chama quando ele faz isso. Tipo, ele faz os bichos automaticamente teleportar. Quem souber, deixa nos comentários aí que o Papai Huli não sabe o nome dessa finta aqui. O bom é que essa semana não faz diferença se a gente bater nos bichos. Tem que morrer tudo junto, né. Na verdade, até faz. Porque se a gente matar tudo uma vez, a estilhaçante vai comer nosso... Nossa, treque-treque-teque, mas... Bom... Aqui, a gente vai ter que destruir os tentáculos. Puta, velho. Eu devia ter entrado antes. Tem que buffar o tank com isso aqui e o healer com isso aqui. Matar os tentáculos agora. Boa. Ah, tá vendo que ele não desceu com o bicho ainda, mano? Ele não descer com o bicho é que a gente vai precisar... Deixa eu dar uma curada aqui. Pra ele não sujar o caminho que a gente vai passar. Meu Deus, muito longe. Aí, ó. Agora a gente vai descendo com o boss. Vai dando um daninho nele. Tranquilidade. Dá uma curadinha no tank. Eu sempre uso esse talento pra poder dar uma curada em dois, cara. Porque... Às vezes ele ajuda muito, sabe? Principalmente quando eu tô jogando com a galera que é conhecida. Que dá mais trabalho que os... Os pulgado. Sempre lembrar de descer batendo no boss pra não desperdiçar tempo aqui embaixo, né? Ó, aqui a gente já vai limpar ele. Vai sair já enfrentando mais uma moçada. Uh, delícia. Ele já saiu puxando. Tem um boss aqui... Tem um bicho aqui que a gente tem que interromper. Nossa, eu procuro minha asa. Que delícia, véi. Vou stunar pra ele poder dar uma corridinha. Tá vendo? Ele precisa correr pros stacks. Pros stacks saírem dele. Senão o healer não consegue curar. Isso aqui é importantíssimo, velho. Nessa semana. Nossa, eu ia stunar o bicho ali. 108k, mano. Nesse AOEzinho aqui com a asa... Trocada. Vou dar uma curadinha na moçada. Vocês viram o tanto que sobe a vida com esse talento, cara? Tá vendo? Tá vendo? Eu acho que esses bichinhos aqui não... Não estaca. Então a gente pode bater neles. Cara, eu acho que ele foi... Abusado aqui, hein. Eu acho que ele foi meio abusado, mano. Eu usei a poção, porque senão eu vou tomar muito. Cara, esse healer tá um deus também, né? Vou dar uma curada aqui pra poder ajudar. Vou stunar ela. Stunar! Nossa, eu... Eu querendo... Ajudar a curar, mas eu tava sem a skill. Mano, gente. Cara, ele peitou até o add do meia aqui, velho. O cara peitou muito. Tancam o porreto da porra! Meu amigo. Esperando o healer recuperar a mana. Aqui, mano. Não podemos tomar... O frontal desse bicho, cara. A gente wipe por causa de frontal nesse... Olha aí o stunar. Ó, toma cuidado com os danos em área. Não seja jogado pra fora. Será que ele vai se dividir? Aí, ó. Tá de boa. Vou puxar minha asa aqui e bater o que eu puder. Eu tô enraizado. Mas o meu próprio skill me tira... Nossa, usei errado a rastra das cinzas ali. Puta merda. Ah, tá em mim, então... O bagulho fica me jogando pra trás. Como assim ele tava virado pro outro lado, velho? Mano, eu não acredito que eu tomei esse frontal, cara. Eu não acredito que eu tomei esse frontal. Jesus, ninguém tem berrés. Pelo menos, eu não morri sozinho. Esse maluco aqui morreu junto comigo. Ai, Jesus. Contribuindo pra quebrar. Se bem que a gente deu um clearzão ali muito dream, né? Muito dream nos mobs aqui embaixo. Então a gente acabou ganhando um pouco mais de tempo pra isso. Vamos dar um I'm sorry aqui, né? Porque temos que ser humildes, galera. Se o cara puder restar nós... Mas o nosso verdadeiro prejuízo retratou no frio. Obrigado. Caramba, os caras são deuses. Deuses. Vou até usar uma poção minha aqui, porque o cara não precisa me curar, não. Foi bobagem minha. Enter my realm and do your world. Cara, o maluco podia bater nesses... Pô, delícia. Eu vou bolhar, velho, porque eu vou tomar esse dano aqui. E eu ia muito de base se eu não tivesse bolhado. Vou dar uma curadinha aqui. Eu não sei o quanto ele vai... O quanto ele vai querer esquipar. Nossa, o cara tomou essa. Vocês entenderam porque eu bolhei ali atrás, né, manos? Eu tava... Muito... Eu tava tomando slow dos cocum ali, dos tumores. E aí eu... Nossa, velho. O maluco corre muito. E aí com aquele... Nossa. Com aquele slow ali eu precisava... Escapar. E eu não ia conseguir escapar do dano que ele deixou no chão, então... Aqui quando a gente sair do negócio, o portal já vai... Pode? Podemos. Tem tanque que costuma marcar o bicho com uma caveira quando ele... Quando ele for pra morrer, sabe? Então é bem mais de boa. Cara, eu vou... Vou dar uma stunadinha. Stunei. Beleza. A gente vai conseguir explodir esses aqui bem rápido. Eu tenho um stun pra tacar na cabeça. Stunei ele de novo. O healer tá muito bem na parada. Nossa, o DPS também tá gostoso, hein? Acabou minha rotação, cara. N-A... My rotation. Esperar ele trazer pra cá. Nossa, muito bom quando procra os trem. Uhul! Tome! Vou usar minha... Uma poçãozinha. Sempre tragam, cara. Sempre tragam os trem. O healer morreu. My God. Vou dar uma curada aqui em algumas pessoas. Ué, como é que ele voltou? Ah, ele deu reincarnation. Nice. Reincarnation. Runaway. E o medo de bater em todo mundo junto? Mano... Corre aí que o bagulho vai ficar meio louco pra você, Tank. Uhul! Nossa, eu não tenho esquipar. Eu consigo stunar. Ah, eu ia stunar demais. Vai, skill! Deu lag. Vou dar uma curadinha pra poder ajudar o menino. Tá vendo? Não tá aparecendo aqui, cara. Eu tenho que mexer em alguma configuração pra aparecer o... O debuff. Que a gente tem que contar. Mas ele aparece em algum lugar aqui. Uhul! Uhul! Mano, às vezes eu pego uns caras na PT de bug, cara, que você fala... Meu Deus, acho que não vai dar bom, não. E aí você... Você se surpreende com os malucos jogando. Ah, é porque não é bagulho dissipável, velho. Certeza que é isso. Só vim interface. Perfil de raid. Exibir somente penalidade dissipável. Aí, eu acho que agora vai... Olha lá, agora tá aparecendo. Arrumamos. Tá vendo? Ó, quatro stacks. Isso aqui que é a estilhaçante que eu falo pra vocês. Nossa senhora. Eu nem bati, mano. No último... A gente tá simplesmente estourando os bichos. E o healer tá... Come here. Come here. Come here. Se o cara chamou é porque... Ah, a gente pode fazer aqui primeiro. Esse bicho aqui, a gente tem que interromper ele demais, velho. Temos que interromper ele demais. Eu vou burstar aqui. Porque... Nossa senhora. Vou dar uma estonada nele. Vou estonar geral. Agora fica só o danado que a gente tem que interromper. Interrompe no final. Ele perde um tempo castando habilidade. Tamo bem demais. Esse pull foi dream. A galera me perguntou por que eu uso essa skill quando eu bato single target, mano. Porque às vezes ela bate duas vezes, tá ligado? A tempestade divina no single target. Por exemplo, o meu veredito bate 40k. A tempestade divina, ela bateu 25k na primeira volta. Tá vendo? Ela bate picado, cara. É muito bom isso. Mano, esse do céu. O cara é doido. Mano, esse tanque é doido. É esse bicho aqui. Eu interrompo o próximo. Ele interrompeu. A gente não interrompeu junto. Tô com um pouquinho de lag. Vou interromper essa. Cara, que lag é esse, jovem? Para. A gente tá fazendo um negócio tão bom. Tá vendo? Bateu 60k. Quando eu proca ainda, mano, bate muito. Eu estou fora do lugar. Beware. É porque ele já tá fazendo a porcentagem pra caramba também. Ai, meu Deus do céu. A câmera deu uma bugada. A asa procou. A asa procou. Ela devia ter procado junto com o veredito, cara. Ia ser muito gostoso. Ela tá com três stacks de necrótica. E tava com uns dois stacks de estilhaçante também. Já fizemos a limpeza. Pô, eu acho que dava pra... A gente fez tão bem esse pôr aqui que eu acho que dava pra ter feito até o outro ali. Sinceramente. Pra poder pegar um pouquinho mais de porcentagem. Mas o cara deve ter tudo calculado em mente. Pôr em 5. Pôr em 5. Pôr. Dá o barra puí, cara. Ou não, né? A gente pega a mina e dá interrupt nela. Até as coisas melhorar. Todo mundo interrompeu junto. Oh, Jesus amado. Agora não tem. Boa, guerreiro. Bom, galera. Quanto mais a gente debuiar ela... Isso é meu. Uhul. Eu tomei o tornado, cara. Que burro. Derrompe aí, moçada. Dá uma curada pra ajudar. Essa luta aqui eu não sou muito bom não, porque eu sempre fico perdido, véi. Olha lá. Interrompeu, não interrompeu. Nossa, eu tô per... Nossa, fodeu. Caralho, não tô conseguindo interromper uma skill, véi. Ô, lag da porra. Aê, interrompi uma. Fiz a minha. Nossa, asa de novo. Agora é moer, cara. Aproveitar essa asa aqui. Boa. Agora... O boss tá praticamente morto. Tá vendo, ó? Bateu 36, 36. Enquanto essa aqui bate 118. É. Realmente. Vamos bater com ela de novo. Veredito. 147. É, realmente, galera. Vocês falaram, ó. 148. Single target. Tá valendo mais a pena esse aqui mesmo. Mano, tô slow. Usa a mão da liberdade. Enquanto essa aqui bate pouquíssimo. É que tem que tá procado, cara. Quando tá procado, o bagulho fica mais... Mais vantajoso. Vou dar uma curada em mim aqui, em algum amiguinho, pra poder... Mano, olha que esse Prist bateu, véi. Bateu muito. Bateu muito, Prist. Isso! Caraca, o dele foi muito mais rápido que o meu. Agora a gente vem e pega o... Esse aqui é o Spankatank, né? Ou não? Esse é o do Fear. Esse é o do Fear. Espera ele catar o agro dos bagulhetinhos, mano. Não vem desesperado batendo aqui, não. Vou dar uma estunadinha. Porque esses bichinhos... Mano. Uma pena... Uma pena não ter trocado a minha asinha. Meu Deus, segura aí, tanque. Segura, peão. Quem puder que corre. Não vai morrer todo mundo aqui dentro desse bug. Ou não? Eu tava pronto pra correr já, véi. Dá uma curadinha pra ajudar. Mano, o healer consegue manter um DPS ali. Tancando. Eu ia muito correr. Ia muito tentar acessar o portal ali. Mas o bicho não tava deixando, não. Temos 20 minutos pra matar dois bosses, cara. Eu acho que vai dar relativamente tranquilo, manos. Eu tava clicando achando que eu ia dar loot no bicho ainda. Olha as ideias. Mano, eu tô muito satisfeito, cara, com o meu DPS. Manja depois que eu troquei. Olha pra você ver que loucura, guys. Eu tava com esse item aqui, 480. Só que os traits dele eram uma merda. A única coisa boa que ele tinha era o poder impírio, velho. Isso aqui é uma merda. Isso é uma merda. Isso é uma merda. Tudo uma merda. Aí eu troquei por um 465. 465 e o 465 me supriu muito melhor na questão de procar as coisas, sabe? Should be hard. It's only 12. Oh my God. Não deveria ser tão difícil. É apenas uma 12. Nossa, o cara tirou onda ainda. Eu vou usar a asa, mano, pra gente sumir com esses bichinhos da face da terra. Luego. É apenas... Olha aí, velho. Dá target. Quando você aperta target... Jogar de melee é foda, porque quando você quer dar target no negócio, não vai. Eu vou usar uma pote em mim aqui. A gente ainda tem a aranha pra fazer. Eu acho que ele vai limpar aqui na frente primeiro. Precisa, né? Pra poder pegar o pilar. Porcentagem, a gente tá bem de boa. Lá na frente também tem aqueles peixinhos, cara. E os peixes, eles... Eles acabam que... Dão bastante coisa. Nossa, eu rompi junto. N e a... É apenas uma 12. O cara tirou onda. Dê mais. O bicho tá se curando. O bicho tá se curando. Porra, tomei um desconecte aqui. Dá uma curinha no tanque. É, agora o veredicto foi bom. Esse totem aqui também que... Esse totem, o que ele faz, mano? Quando o shaman coloca ele ali. Ele faz a vida de todo mundo descer uma porcentagem igual. Não desce... Vocês viram que a vida do pessoal desceu tudo certinho? Mano, isso aqui é só correr, velho. Na moral, quem fica pra trás nessa aranha aqui é... É só doideira. Vou dar um... Liberdade aqui. Mesmo assim, eu ainda tô tomando um slowzão. A gente tem o cavalo do poder. Aí ele dá um loss. Quando ele dá um loss, ele vai dar aquele bagulho que a aranha vai teleportar. Não teleportou. Não tô entendendo nada, então. Uhul. O que é isso? Interrompe! Cara, você costuma jogar com o shaman, que o shaman interrompe os caras lá da PQP? Vocês viram o que eu falei pra vocês agora do totem, mano? Pra quem joga com uma classe só e é mono, não saberia, né? Por isso que eu falo pra vocês que vale a pena vocês experimentarem. Porque aí vocês veem uma skill, alguma coisa acontecendo dentro do jogo. E aí você já consegue identificar melhor. O totem, basicamente, ele faz a vida do pessoal descer redinha. Aí o cara não tem... Por exemplo, esse aqui não vai perder muito mais vida que esse aqui, por exemplo. Esse boss aqui, basicamente, a gente tem que... Quem pegar a bola tem que passar dentro de todas as outras bolas. E depois o DPS tira ele da loucura. Pra ele não pegar... E aí, vamos. Ficou contigo. Ele puxou o boss ali pro boss começar. E veio aqui matar os bichos pra pegar uma porcentagem. Mano, eu achei que a gente teria que segurar mais o dedo, mano. Mas eu tô descendo a mão, pai. Eu tô descendo a mão, meus meninos. Aqui, eu acho que isso aqui não está com o trem lá da estilhaçante. Então é de boa. Uhul. Tamo bem. Por aí, 240k. 240k. Agora é burst. Eu tinha que ter uns pré-pot aqui também pra poder ficar bom. Single target. Vamos lembrar de bater com a skill do single target. 118k. Duas seguidas, 240k. Não me pega não, cara. Deixa eu só ficar batendo. É. Ele pegou o outro maluco pra Cristo. Ele tem que passar dentro das bolinhas ali. E aí a gente bate nele pra tirar ele do... Do trem. Aí, tiramos ele da loucura. Deu uma curada. Voltemos ao normal. Aí, ó. Outro cara entrou. Agora tá com o teu negócio. Ele tem que passar dentro das bolas, mano. Vamos lá. Meu amigo, não vai passar não, irmão. Eu acho que deu ruim. Ah, agora que ele virou... Cara, eu vou bolhar aqui. O cara tá passando dentro das bolinhas pra tirar elas. Boa. Vamos tirar ele. Tiraram. Isso aí. Isso aí, gameplay. Eu bolhei, então ajudou bem que o healer um pouquinho. Vamos puxar a asinha aqui do senhor. Morre logo. Adeus. Uhul. Ah, eu não vi. 43k. Caralho, mas bateu bem perto de um priest que tá um monstro. Né, esse... Mas, tipo assim, eu fiquei o tempo todo batendo no boss. Tem caras que tomaram o trem lá, ficaram tendo que correr atrás das bolinhas, né? E mesmo assim, o DPS deles não ficaram tão longe do meu. Então quer dizer que tá todo mundo batendo muito bem, cara. E se eu tivesse que fazer aquilo, eu com certeza estaria em último DPS aqui. E aí, tá uma pedra bem sólida, velho. Tá uma pedra bem sólida, velho. Mas esse tanque aqui, o cara tem... Ele tem 2.832 de healer no main dele, no IO. E o de tanque dele é 1.584. Ele já fez uma cerca do Boralus 15 e uma Santuária da Tempestade 12. A melhor dungeon dele. O cara é brabo, velho. Vou dar um aspecto nesse tanque aqui pra vocês verem. 475, 500, a capa dele tá com... Eita, ele tá em combate? 71 de... Nossa, eu tô longe demais pra poder bater. Deixa eu ajudar a bater o peixe. Nossa senhora. Aqui é só interromper esses bichinhos aqui. Não tem muito meme, não. Espero ele castar. No finalzinho, dá um interrupt. Ó, o Gibson. Fala, Gibson. E aí, meu querido? Tudo certinho? Tá mandando mensagem pra mim aqui, perguntando se amanhã eu quero fazer uma mais 12. Mano, me chama, velho. Você me vê aí à toa aí no celular, pode me chamar. Vai ser um prazer. Pode ser qualquer um do seu char. Caralho, o cara mandou assim. Pode ser qualquer um do seu char. Opa, só bora. Mandar pra ele um peri que tô gravando, menino. O cara ofereceu um carregamento aí de graça nas míticas. Não é possível assim. Vou querer levar meu xamanzão. Tô gravando. Te mandei um salve, parceiro. Obrigado, velho. Obrigado mesmo. Obrigado, galera, que sempre me manda mensagens aí. O pessoal que quer jogar comigo, mesmo sabendo que eu sou um cotoco sem dedo. Obrigado, gente. Obrigado demais. Nossa, aqui o nosso canal tá... Mano, todo dia que eu olho as estatísticas do canal ali, tá cada vez melhor. E é tudo graças a vocês aí que estão todos os dias na hora do almoço assistindo vídeo comigo aí. O pessoal que comenta que tá almoçando. Gente, um beijo pra todo mundo. Espero que vocês tenham almoçado bem. Que a comida aí esteja caído direitinho. Obrigado por toda... Por todo esse amor que vocês têm depositado no canal aí. Tamo junto demais. Não tem mais a conta. Caralho. 270k, velho, nesse AOE aqui. 270k nesse AOE aqui, pai. 270k AOE. Mano. Nossa senhora. Aí foi lindo, hein? Meu amigo, essa aqui é pra galera do canal. Ai, tomei, tomei, tomei. Eu até potei porque ali eu tomei por minha causa. Tomei por bobagem minha. Tá vendo? Ele marca no chão onde que ele vai bater o tentáculo. O que ele vai bater o tentáculo? A gente não tem be-res nessa. A gente tem Lush, mas não tem be-res nessa... Nessa PT aqui. Usei errado. É isso que eu uso, hein? Acho que eu tô batendo menos single target porque eu tô usando menos veredito, velho. Veredito? Eu acho que eu poderia estar batendo mais. Nossa senhora. Runa away. Uhul. Ô, Tanque, mas aí você tá de trolhos? N e A também, movimentação? Ah, não. Vou dar duas pancadas, não sei, pelo menos. Esses bichinhos aqui que dançaram, porque eu entrei justo com a asa ativa aqui neles, velho. Então, mano, vamos só de boiá. Dois interromperam junto no final. O foda de interromper no final é que a gente acha sempre que o cara não vai dar. Survive Hunter. Deu uma curadinha nele aqui. Nossa, foi o Dream pra ele sobreviver, hein? Não, Healer! Cara, nós temos uma chance de fazer isso dar certo. O Healer deve ter tomado a skill do tentáculo. Mas, ai, Jesus amado! Vou deixar um escudo aqui. Eu vou tentar estacar o trem aqui e dar uma curada na moçada, mano. Let's go. Ih, bolha. Bolha que eu não ia conseguir sair disso, não. Dá uma taquinha área aqui. Só pra subir o DPS mesmo. E nice! É isso! Boa sorte na masmorra, valeu, Brody. Não, o cara, o Xamã já tá dando o resto nele ali. Nossa, faltou porcentagem, velho. Eu acho que você pode oposar a minha vontade. Faltou porcentagem! A lei do wilde. O forte que toma do forte. O forte, fala com o Hexer. Beleza. Encontre essa vitória. Beleza. Cadê o Hexer? A perna é nossa. Com isso, nossos vasos serão predadores dessa seca. Os caras saíram nadando, velho. Faltou 3%. Quase que a gente perdeu essa preda, hein, mano. Tem certeza que deseja sair dessa instância? Mano, que medo, velho. Deixe a saída começar. Ele vai levar a gente pra inicial, eu acho. Meu Deus. O dono da pedra não pode sair. Se o dono da pedra sair, a gente vai perder a pedra. Mano, se o dono da pedra sair, velho, eu tô com medo. Vamos usar tudo que eu tenho aqui, velho. Pegar a sala. Não estranharia aqui nessa moçada. Troca, pelo amor de Deus. Uh! Jesus! Caralho, velho. O desespero fazendo a gente bater que nem um doido ali. Sorry about that. Não, mano. No problem. No problem, man. Conseguimos fazer no tempo ainda, mano. É mais uma 10 aqui pra coleção do... Não, é uma 12, velho. Ainda vai subir meu Yô ainda. Que delícia. Vai vir um item. Completar uma asmova do nível mítico 15. Melhora a recompensa para... Nossa, eu teria que fazer... Eu vou pegar um item 470. Se eu fizesse uma do nível 15, eu pegaria um 475. Esse 470 já melhora muito a minha vida, cara. Se eu pegasse uma luva 470... Cara... Ô, bosta. Tava olhando outra coisa. Vou usar o bagulho aqui só pra não ficar estonado. Aqui, velho. Se eu já vou rodar o trem, eu acho. Na moral... Aqui eu não sei. Acho que não tem montaria nessa... Nessa masmorra. Aqui eu não sei que item... Será que vem um item 470? Pode ser, né? Ó, uma luva. Se eu pegasse essa luva aqui... Pra que aceleração e versatilidade... Nossa, eu tô indo lá pro fundo do poço. Ô, Jesus! Me deixe! Me deixe! Quase perdemos a Preda por... Não, quase não. Que ainda tinha um tempinho ali. Mas, mano, isso foi muito, hein? Foi muito... Fear of the Dark. É que a galera tava com um dano muito da hora. Muito monstro. E... Vocês viram que eu mudei os traits. A gente com 470 de level... A gente conseguiu bater de igual pra igual com esses caras aqui, velho. E esses caras tão com o E-levelzinho... Perdão. Deixa eu ver se eu consigo ver o E-level dele. 474. Esse Priest. O Hunter... Vamos ver quanto que o Hunter tá. O Hunter tá 466. O Xamã curando. 479, velho. Esse Xamã curou muito mesmo. Esse Xamã curou o Dream. N1... Ó, pegamos o Anel. 460. Fragmento de Azerita. Sinete do não sei o que. N1 need Benson do não sei o que. No thanks. Alguém precisa disso aqui? Eu não vou rodar uma moedinha aqui, não. Alguém precisa desse erro. Vai que os caras precisam, né, velho? Pra mim não faz diferença. Tem que ver que o acerto crítico é maestria. Maestria é bom pra caramba. Acerto crítico também é. Mas é 460. Eu tô com 465 e 470. Os meus tão legais. Os meus tão com corrupção. Tão encantados já. Ai, meus anéis não tão encantados, não? Ah, 60 de acerto crítico. I will take it. Ah, mano. Pode pegar. Aqui é tudo nosso. É isso. Thanks, guys. Beleza, meus queridos? Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo até o final. Quem queria ver o meu paladino aí. Esse é o meu paladino até o momento. A gente não tá fazendo feio. Tá gostoso de jogar com ele. A rotação tá boa. O pessoal que falou pra mim usar o veredito do templário quando a gente tá batendo em single target. Realmente faz diferença, velho. Isso faz diferença. Antes que aqui eu tava batendo 60, aqui eu dobrou o meu dano praticamente, né? Vocês viram que eu tava batendo 140 e às vezes proca duas vezes. 140 vira 280. E aí, velhos, é muito dano no single. Pode ser por isso que a gente bateu também igual a moçada aqui, beleza? Obrigado mais uma vez. Se você não for inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. E deixa o like se possível, manos. A noite hoje tem vídeo de novo pra vocês. Lá pela sede... Lá não. Vai ser 7 horas da noite e vai ter um novo vídeo pra vocês lá esperando quentinho no canal. Obrigado. Beijo. E tenha um ótimo dia aí de trabalho, de estudo, de ficar em casa fazendo nada. Tamo junto, guys. É nóis.